Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra, nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bem, uma boa noite a todos. Então, todos se me ouvindo bem, eu vou falar. Sempre com muita alegria que eu comparei a esta casa, agradeço o gentil convite e espero que eu pode esconder as expectativas, porque este tema é de extrema importância para todos nós. Como nós temos observado aí, pelo nosso próprio relacionamento do dia a dia, pelos meios de comunicação e pela observação da vida, nós temos notado que temos momentos aí de grande conturbação, de grandes transformações. Em momentos assim, é natural, é extremamente esperado, né? Que as pessoas tenham dificuldade de entender o contexto e muitas vezes até de se posicionar diante das situações que vivem em si. As casas espíritas estão recebendo criaturas vindas de outras das religiões, pessoas que muitas vezes passaram, né? Por outras tendências religiosas e que muitas vezes, até no auge do desespero, buscam a casa na tentativa de compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo e principalmente o que está acontecendo com si mesmo. E de regra costuma-se dizer que as pessoas construam uma casa espírita por duas razões, né? A principal delas é pela dor, ou seja, pelas dificuldades enfrentadas na vida, pelo sofrimento íntimo, problemas de relacionamento, problemas financeiros, programas de monitorização espiritual, programas de saúde, a gente acaba tentando, né? Todos os recursos que nos são oferecidos pela medicina, pela sociedade, muitas vezes em vão, e aí acabamos buscando uma casa espírita para tentar entender o que está acontecendo conosco e principalmente buscar uma solução para as nossas anúncias. Algumas poucas pessoas buscam uma casa espírita procurando conhecimento, procurando uma compreensão maior das questões da espiritualidade. Poucas pessoas buscam a casa espírita nessa condição. A maioria de nós mesmos acabam indo à casa por questões realmente de dor. E o que nós podemos observar é que diante de todas essas transformações, essa conturbação toda que nós estamos vivenciando, a gente constata que algumas pessoas se deixam realmente influenciar, são mais suscetíveis, se deixam realmente abalar pelas situações e aí mergulham em estados depressivos, em estados de ansiedade, que são talvez os dois maiores problemas psíquicos que nós enfrentamos hoje. Mas outras pessoas não. Outras pessoas, diante dos mesmos problemas, enfrentando as mesmas situações, elas têm uma postura mais tranquila, mais serena, mais calma, de maior compreensão. E a colocação que nós fazemos é o que as diferencia? Por que diante de uma mesma situação as pessoas reagem de forma diferente? Por que algumas pessoas muitas vezes entram em pânico diante de um problema emergencial que surge, e outras, embora entendendo a gravidade daquela situação, enfrentam de uma forma mais serena? A gente poderia dizer assim, em uma primeira abordagem, que isso reflete as conquistas íntimas de cada uma delas. Ou seja, nós refletimos, nós somos produtos de todo um processo evolutivo. Ao longo dos milênios, através do processo da reencarnação, através das vivências, das sucessivas vivências que nós temos, nós vamos incorporando experiência, incorporando conhecimento, e isso nos diferencia. Por isso que nós reagimos de forma diferente às mesmas situações. Só para exemplificar aqui, vamos imaginar uma situação extrema. Vamos imaginar que o mundo estivesse na iminência de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear de destruição que, se ocorresse, ela simplesmente eliminaria a vida da face da terra. Diante de uma situação como essa, ou de uma notícia como essa, é esperado que grande parte, que é uma envia esmagadora da população, entrasse em pânico, entrasse em uma situação de depressão profunda, diante da iminência da destruição. Mas, algumas poucas pessoas, não. Algumas poucas pessoas se posicionariam diante dessa iminente tragédia, com a seguinte filosofia. Elas pensariam, bom, eu acredito em Deus. Eu acredito que sou um espírito imortal. Eu acredito que estou aqui, transitoriamente nessa vida, vivenciando experiências, que a morte não existe, que eu sou um espírito eterno, que, se por alguma razão, de fato, essa catástrofe viesse a bater-se no planeta, eu continuarei sobrevivendo. E, se o planeta não tiver condições de continuar abrigando a vida, como eu acredito em Deus, como eu compreendo que existem muitas moradas na casa do Pai, Deus haverá de arrumar para cada um de nós uma nova casa, uma nova habidade, que nós possamos continuar com as nossas experiências evolutivas. Ora, a pessoa só consegue se colocar com essa lucidez diante de uma situação como a que está aqui colocada, porque ela já incorporou esses valores. Ela já refletiu, já meditou, já vivenciou uma série de situações, já testou a vida. E chegou à conclusão, por toda a sua observação, pelas suas leituras, pelas suas vivências, que Deus existe. E, se Deus existe, é mais do que razoável, é natural, é esperado, que as coisas todas estejam sob a sua tutela, sob as suas determinações, nada acontece por a casa. E, se nós somos filhos de Deus, e se somos produtos, né, de um processo evolutivo, se não fomos jogados aqui ao acaso, se não estamos aqui vivendo uma vida aleatória, se existe um propósito, uma finalidade, uma razão de ser, para cada um de nós, é mais do que razoável que nós pensemos que, dentro dessa programação que cada um de nós temos, a vida há de continuar. nós haveremos de continuar com as nossas experiências, seja onde for, em que circunstâncias for, nós continuaremos vivendo. Então, a primeira constatação que nós temos, é que, quando nós conseguimos, efetivamente, incorporar os valores espirituais, quando nós conseguimos ver a vida de uma perspectiva espiritual, isso faz toda a diferença. Nós passamos a nos posicionar diante das situações, das circunstâncias da vida, com muito mais equilíbrio, com muito mais maturidade, com muito mais autocontrole. É natural que se pense assim. A colocação que nós nos fazemos é a seguinte, bom, tudo bem, tudo isso faz sentido, mas como, então, adquirir essa experiência? Como, então, incorporar essas vivências que nos permitam, realmente, essa autotransformação, a incorporação dessa convicção íntima que nos faz ver a vida de uma forma diferente. Nós todos sabemos, nós já fomos informados, que nós vivemos um momento de transição, de um planeta de expiação e provas, para um planeta de regeneração. Ou seja, nos dizem, os espíritos, nos diz a doutrina espírita, que, de tempos em tempos, os planetas, assim como as almas, assim como as pessoas, também sofrem o seu processo de transformação. E isso está acontecendo nesse exato instante com o planeta Terra. Ou seja, nós estamos nessa fase de transformação. E, justamente por isso, nós estamos sujeitos a todas essas intempéries que nós estamos enfrentando. Quer de ordem material, quer de ordem moral, quer de ordem econômica, quer de ordem espiritual e suma. As mudanças são muito grandes, muito profundas e muito rápidas. a ponto de nos deixar atônicos, né? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Hoje, a gente vivencia, num único ano, o que, provavelmente, os nossos atepassados, os nossos avós, eles precisavam de toda uma vida para vivenciar. Hoje, o conhecimento acumulado, numa década, equivale ao conhecimento acumulado em todo o passado da humanidade. Ou seja, as transformações são profundas e nos faltam referências, nos falta conhecimento, nos falta experiência para saber para onde nós estamos indo. Então, o que nós temos que fazer neste momento de grande transformação é buscarmos essa segurança íntima, esse porto seguro que nos permita fazer essa travessia, essa transição da forma mais serena e segura possível. Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta para os Espíritos se Deus teria enviado aos homens alguma criatura que pudesse servir de guia e modelo. E a resposta, como sempre, muito resumida e muito profunda, foi em vez de Jesus. Ao que Kardec complementa dizendo que Jesus é a entidade de maior hierarquia que já encarnou sobre a Terra. Que os seus ensinamentos são a mais pura expressão da verdade, pois que ele estava animado do Espírito Divino. Então, nós temos aí referendados no Livro dos Espíritos na questão 625, Jesus como sendo esse guia e modelo, como sendo esse referencial, como sendo esse apoio que nos é dado, que nos é oferecido pela misericórdia divina para que a gente possa fazer essa transição da forma mais segura, mais serena e mais harmoniosa possível. Na questão, falando uma questão, na questão 627, os Espíritos, no caso Kardec uma vez mais, procurando aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito da missão de Jesus, pergunta, bom, mas se Jesus veio nos ensinar a verdade, se é um Espírito de maior hierarquia, teriam então os Espíritos algo a mais para nos ensinar? Teriam alguma coisa a mais para nos revelar? Minha resposta, sim, Jesus falava de acordo com as épocas e os povos e a sua palavra normalmente era toda revestida de uma simologia e falava por metáforas, por parábolas, exatamente para que aquele povo extremamente simples e ignorante pudesse compreender melhor de ordem ao conteúdo dos seus ensinamentos. Mas justamente por isso também os seus ensinamentos foram sendo deturbados, foram sendo desvirtuados ao longo do tempo. E a nossa missão agora, os Espíritos falando, é resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo, fazendo com que os orgulhosos, eles entendam o que Jesus quis dizer com aquilo que disse, que estava em realmente, qual era o verdadeiro sentido das suas parábolas, das suas histórias, e procurando confundir os hipócritas. Então, nós temos aí uma vez mais, não só referendando Jesus como sendo esse grande missionário da transformação pela qual nós todos, entidades, Espíritos encarnados, que precisamos nos fazerem intimamente, como colocando o Espiritismo como sendo complemento dessa missão de Jesus, posto que Jesus não podia esclarecer tudo, não pôde falar tudo, e aquilo que falou, falou de uma forma velada, respeitando a capacidade de compreensão das pessoas. E na questão seguinte, na questão 628, Kardec ainda pergunta para os Espíritos se, por que a verdade então não nos foi revelada em todos os tempos? Se a verdade é uma só, se os Espíritos vieram acrescentar aquilo que Jesus já havia dito, por que então já nos foi colocado de uma forma única? E aí a resposta sábia, como sempre, que tudo tem o seu tempo, cada coisa tem o seu tempo, a verdade como a luz, ela deve ser, nós devemos nos habituar com ela aos poucos, porque de outra forma ela nos deslumbra. Jesus então compreendendo as limitações que as pessoas tinham para entender a real, a dimensão da mensagem revolucionária que ele trouxe, que até hoje nós ainda não conseguimos apreender em todo o seu sentido, ele simplesmente disse aquelas criaturas a qual ele se dirigia, falando o seguinte, olha, muito mais eu teria para vos revelar, eu teria para vos ensinar, mas vocês não me entenderiam, vocês não me compreenderiam, mas se vocês guardarem os meus ensinamentos, eu voucarei ao Pai e pedirei a ele que vos mande um Consolador, um Espírito de verdade, que vos lembrará tudo o que tenho dito e vos revelará muito mais e ficará para sempre convosco. Isso consta lá no Evangelho de João, capítulo 14, dia 16. Bem, o Espiritismo veio exatamente cumprir essa promessa do Cristo, ele se coloca como sendo esse Espírito de verdade, essa nova revelação e com a grande missão exatamente de nos instrumentalizar para esse grande momento de transição que nós estamos atravessando. Jesus lá atrás nos trouxe todos os elementos para a nossa transformação moral, colocando de uma forma segura realmente a transformação íntima que a sociedade da época precisava fazer, dado que os valores que eles ainda nutriam eram valores extremamente desfazados, ainda se fundamentavam na lei antiga, ainda estavam muito influenciados pela lei de Italião, pelo olho no olho, dente por dente, na realidade Jesus veio revelar uma outra, veio nos trazer uma outra visão, nos revelar uma outra realidade, nos mostrando que nós, como filhos de Deus, nós temos um potencial imenso a desenvolver, sonhos deuses ele disse, podeis fazer o que faça e muito mais relegou. Mas, essa transformação ela não é algo simples, essa mudança de paradigma, essa mudança de rumo nos nossos valores, nos nossos sentimentos mais íntimos, é algo que demanda tempo, demanda compreensão, por isso foram necessários quase dois mil anos para que esses ensinamentos de uma certa forma pudessem ser, digamos assim, digeridos e ainda assim bastante depurados, bastante desvirtuados, cabendo a doutrina espírita resgatar a essência desses ensinamentos, mas o faz de uma forma contundente, o faz de uma forma realmente, absolutamente compreensível, porque fala a razão, nos envolve, nos convence pela razão, não mais dogmas, não mais o acreditar pelo acreditar, mas o acreditar porque faz sentido, o acreditar porque é a mais pura expressão da verdade, o acreditar porque é lógico, porque é racional, é essa mensagem que a doutrina espírita nos dá, e ainda contando a Jesus como o grande referencial dessa reforma, dessa transformação íntima, e moral que ele nos propôs há dois mil anos, nós vemos lá o Evangelho de Mateus lá no capítulo 15, quando ele estava lá cercado das pessoas, num dado momento ele vai fazer uma refeição junto com os seus discípulos, numa casa lá de um fariseu, e ele é admonestar nele os seus discípulos porque ele não lavou as mãos para comer o pão, isso contrariava a tradição daquele povo, e quando perguntaram para ele, mas por que que os seus discípulos não lavam as mãos ao comer o pão? e ele responde, mas o que mancha o homem não é o que entra pela boca, o que mancha o homem, o que macula o homem é o que sai da boca, a situação passou, quando ele estava sós com os seus discípulos, eles perguntaram, mestre, o que você quis dizer com a figura, imagine os discípulos de Jesus, eleitos por ele, disponíveis por ele, espíritos absolutamente diferenciados, mesmo eles com dificuldade de entender as colocações, a simbologia de Jesus, Jesus então escritório, o que entra pela boca do homem vai para o estômago, é digerido e é eliminado, agora o que sai da boca do homem vem do coração, e é do coração que provém toda a infâmia, toda a calúnia, toda a deputação, toda a injúria, portanto, a boca fala do que o coração está cheio, ao fazer essa consideração, Jesus estava nos convidando a fazermos uma reflexão sobre o que nos move, sobre quais são os nossos valores íntimos, porque se a boca fala do que o coração está cheio, o coração está cheio daquilo que nós efetivamente somos, o coração está cheio da nossa essência espiritual, o coração reflete a nossa intimidade, é claro que usando o coração numa linguagem simbólica, o coração ele não é relacionado, ele é mentir, ele reflete a sensibilidade da alma, então ele traduz os nossos sentimentos mais íntimos, ele revela aquilo que nós somos de essência, e é portanto aí que nós temos que trabalhar, esse é o campo que nós temos que trabalhar para fazer a nossa transformação, a nossa reforma íntima, e Jesus, dentro da sua sabedoria imensa, ele nos mostra o caminho, como é que nós temos que trabalhar, quais são os valores, Jesus introduz uma outra dimensão com relação aos valores, ele entra no campo das intenções, não apenas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, mas também aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, conta, porque isso em essência é o que nós somos, a nossa intimidade é o que nós pensamos, muitas vezes nós não verbalizamos, nós não falamos, mas está lá, está intuitivo, está dentro da gente, nós somos aquilo, simplesmente não temos razão, ou por falta de oportunidade, ou porque estamos conseguindo nos controlar, mas na nossa essência, na nossa intimidade, aquilo ainda está dentro de nós. justamente por isso, quando Jesus disse que não veio, que veio cumprir a lei, não simplesmente acabar com a lei, ele falava, eu vi-se que foi dito, e colocava a expressão da lei antiga, mas aí eu formava, eu porém vos digo, e dentro dessa linha de renovar a lei antiga, ele nos coloca, olha, com o visto que foi dito, não cometerás a mudéria, eu porém vos digo, que aquele que olhar para uma mulher pensando-a, já cometeu adultério em seu coração. Olha aí, uma vez mais, o campo da intencionalidade, e por adultério, se considerar, o que a gente tem hoje na expressão adultério, tudo aquilo que é irregular, que é profano, que não é puro, que não é nobre, então, sempre que nós, né, cultivarmos esse tipo de sentimento em nosso coração, ainda que não verbalizando aquilo, nós temos aquela móvel, nós temos aquela mácula, e nós precisamos estipá-la da nossa intimidade. Jesus também nos diz que deveria haver intenção reta quando nós damos a esmola, quando nós oramos, ou quando nós nos rejuamos, vamos esquecer o rejuar, que já não é mais uma prática dos nossos tempos, mas vamos nos ater à questão da esmola e à questão da oração, que é uma realidade realmente, o cremente dos dias de hoje, seria a solidariedade, seria a generosidade, e Jesus nos ensina como fazer esse tipo de coisa, ou seja, nos orientando que nós devemos evitar de fazer como os hipócritas, né, que procuram dar as suas, fazer as suas doações, procuram ser generosos em público, para que todos vejam o quão generoso de edição, mas que quem age assim já recebeu a sua recompensa, tendo sido reconhecido pelas pessoas, pessoas, mas que se de fato nós quisermos, né, sermos merecedores aí do reconhecimento de Deus, nós deveríamos ser muito sutis na forma como nós ajudamos o nosso próximo, uma sutileza tal que não soubesse a nossa mão esquerda e a sua direita, imagine que beleza de figura é essa, né, fazermos, sermos caridosos, sermos generosos de uma tal forma de não melindrarmos, de não causarmos embarazes para a pessoa que nós estamos ajudando, fazer de uma forma tal que muitas vezes até como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa se sinta como se estivesse nos fazendo um favor, imagine, né, a forma como nós temos que praticar isso, da mesma forma, também não façamos como muitas pessoas fazem, procuram fazer as suas orações, nos cantos das igrejas, ou nas praças, né, para serem vistos e enaltecidos, que aí também quem age dessa forma já recebeu a sua recompensa, pois que foram isso, não, foram oferecidos, mas que se de fato nós quisermos sermos reconhecidos por Deus, nós devemos nos recolher a um canto, irmos ao nosso quarto, lá em segredo, fecharmos a porta e nos dirigirmos a Deus em segredo. E Deus que conhece todas as nossas necessidades, vai nos ouvir em segredo e vai nos atender dentro das possibilidades, dentro daquilo que efetivamente é conveniente para nós. Então nós temos aí uma vez mais, né, a questão da nossa intimidade sendo colocada à prova, ou seja, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação absolutamente transparente, aberta, sem jogo das aparências. Nós devemos nos mostrar tal qual o assunto, que Deus conhece a nossa intimidade. Deus sabe exatamente qual é a nossa essência, o que nos move, quais são os nossos objetivos, qual é o nosso propósito. Isso, obviamente, nós somos um livro aberto para Deus. Querer enganá-lo na realidade é querer enganar a nós mesmos e ainda não temos a real dimensão da nossa identidade mais íntima. Então, dentro dessa comodação, o que nós precisamos compreender? É que nós, em essência, nós nos manifestamos em dimensões diferentes. a nossa real identidade, a nossa intimidade se manifesta de formas diferentes em ambientes diferentes. Por exemplo, podemos dizer que nós nos manifestamos ou influenciamos o mundo que nos cerca em quatro domínios. Um deles é o intrapessoal. Ou seja, é o que nós fazemos conosco mesmo. Ou seja, é de que forma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções produzem efeitos em nós mesmos. De que forma nós somos afetados pela maneira equilibrada ou desequilibrada de pensarmos e de sentirmos. E nessa dimensão intrapessoal, nós somos os primeiros afetados por isso. Nós dizem os espíritos que ao pensarmos, ao sentirmos, ao nos emocionarmos, nós emitimos ondas mentais. Nós irradiamos de nós mesmos aquele conjunto de sentimentos que nos movem. Isso nos caracteriza intimamente. Nós nos retroalimentamos por esses sentimentos, por essas emoções. Ou seja, por um mecanismo que são os nossos centros de força e comandados por uma granulazinha que nós temos aqui que é a epífise. Todo esse conjunto de sentimentos e de considerações e de emoções acaba nos afetando. E se esses sentimentos forem positivos, se forem nobres, se nós realmente tivermos incorporado em nós mesmos valores que sejam positivos, nós vamos nos retroalimentar com essa energia positiva, com essas vibrações positivas e vamos criar um círculo virtuoso por pensarmos bem, por sentirmos bem, por nos emocionarmos pelo que realmente é devido nós vamos ficar com, digamos assim, uma aura mais equilibrada, o nosso corpo será mais saudável, nós seremos criaturas mais felizes. Agora, se o conjunto das nossas emoções, sentimentos, palavras, pensamentos não forem realmente alguma coisa de nova, alguma coisa de bom, se nós formos movidos pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, se nós formos criaturas mariviscentes, se nós formos egoístas, nós vamos irradiar de nós mesmos o conjunto das vibrações que carrega essas características e vamos nos retroalimentar com esse tipo de energia. E essa energia viciada, essa energia tóxica, vai nos detonar intimamente, vai gerar todo um conjunto de doenças, vai nos desequilibrar fisicamente. e aí nós temos, hoje, a medicina já reconhece que praticamente quase todas as doenças são de origem psihossomática, ou seja, elas nascem na nossa mente. Nós é que somos geradores dos nossos desequilíbrios físicos. A nossa energia psíquica, a forma como nós realmente enxervemos a vida, como nós nos relacionamos com a vida, isso acaba nos apertando de uma forma determinante. Então nós temos aí, na primeira dimensão, no primeiro domínio, nós temos um impacto da forma como nós pensamos, ou seja, a nossa intimidade se manifesta em nós mesmos e nós somos os primeiros apertados por ela. Tem aí uma outra dimensão que é a interpessoal, que é o nosso relacionamento com o ambiente em que nós estamos, com as pessoas, com os nossos interlocutores. E nós também descarregamos esse conjunto de energias, essas vibrações tóxicas ou não, positivas ou não, em função da maneira como nós falamos, como pensamos, como agimos, como sentimos. E aí, já, algumas coisas podem acontecer. Como nós recebemos um impacto direto da forma como nós nos relacionamos, se nós ofendemos alguém, se nós prejudicamos alguém, nós já estamos sujeitos à lei de causa e efeito atuando imediatamente. podemos receber a réplica de imediato. Então, já estamos, né, sujeitos à reação da nossa ação. Mas nem sempre isso acontece de imediato. Muitas vezes, as nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas opções, a maneira como nós nos relacionamos com o ambiente, vai ter reflexos remotos. Não foi possível nós nos quitarmos com a lei de causa e efeito imediatamente. E aquilo fica pendente, aguardando uma oportunidade para se manifestar e para nós nos quitarmos com aquilo. Às vezes, se dá em uma outra encarnação. E é interessante, né, porque nós estamos distantes do fato gerador, nós acabamos fazendo a relação causal e nos sentimos injustiçados. Por que isso está acontecendo comigo? Por que sempre as coisas não estão certo comigo? E assim, a gente, como é que os meios, vai se acompanha, etc. Agora, se nós tivermos a informação espiritual de que as nossas ações, presentes ou remotas, vão afetar, né, o nosso presente ou nosso futuro, nós vamos começar a entender o porquê daquilo. E vamos, obviamente, procurar, né, aceitar melhor, procurar enfrentar melhor aquela situação. Então, uma vez mais, a informação espiritual, ela nos traz esse benefício. O terceiro domínio é o espiritual. Da mesma forma que nós nos afetamos intimamente, que nós afetamos os nossos interlocutores encarnados, nós também afetamos os nossos interlocutores desencarnados, ou seja, o mundo espiritual que nos cerca. Nós ouvimos muito falar em ambiente espiritual, em plano espiritual, e ele se descobre aí ao infinito. Mas existem espíritos convivendo com a gente. Existem espíritos que estão aqui numa relação ou fraterna ou pouco fraterna, né, em função das nossas escolhas e das nossas opções. E esse mecanismo, esse contato, esse relacionamento com o mundo espiritual se dá através da mente. Pelo mesmo mecanismo que nós afetamos as pessoas encarnadas e a nós mesmos, nós ao falarmos, ao pensarmos, nós nos projetamos com o mundo das mentais. Que vai, que tem um comprimento de onda, que tem uma determinada vibração e que vai nos contatar com entidades espirituais, com entidades desencarnadas. Que vibrando naquela mesma frequência estabelece-se um contato, um vínculo, uma sintonia. Sintonia é essa, um contato esse que pode ser positivo, se os nossos pensamentos forem positivos, se as nossas intenções forem boas, se as nossas escolhas forem saudáveis, então nós vamos nos contratar com entidades espirituais de uma hierarquia melhor, de uma hierarquia mais favorável, a começar pelos nossos próprios guias espirituais. E aí estabelece-se um círculo virtuoso, porque por contratarmos entidades benevolentes, nós nos tornamos melhores. Isso cria um círculo virtuoso. Mas, a outra partida, se os nossos pensamentos são destrambelhados, desarmoniosos, egoístas, orgulhosos, e por aí vai, nós vamos eleger, nós vamos selecionar entidades espirituais com essa mesma característica. E aí surgem as influências espirituais negativas. É por esse mecanismo que surge, né, o processo obsessivo. E é muito importante que nós tenhamos essa informação, para que a gente possa, inclusive, saber o que está acontecendo em troço. Quantas vezes, sem que a gente perceba, nós mudamos abruptamente o nosso estado de humor. Quantas vezes, nós nos sentimos influenciados, sem sabermos a origem daquela influência. Esse é o momento em que nós paramos e pensamos, o que eu fiz de diferente? Como é que está o meu estado de humor? Como é que está o meu ânimo? Como eu estou me relacionando com as pessoas? E a partir daí, nós nos posicionarmos, porque nós vamos identificar que a desarmonia está em nós mesmos. E, por estarmos desarmonizados, nós vamos contratar entidades também desequilibradas. Então, uma vez mais, nós temos um autoconhecimento aí, da nossa essência espiritual, uma ajuda, um recurso para nós nos posicionarmos. E, finalmente, um quarto e último domínio, também extremamente importante, que, normalmente, nós ignoramos. Que esse conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos, palavras, também tem um impacto ambiental, também interfere no ambiente. Da mesma forma que nós temos um planeta circundado por uma atmosfera que é uma formada por um conjunto de gases que tem como finalidade manter a temperatura planetária sobre um determinado equilíbrio, também existe, digamos assim, uma atmosfera psíquica que é formada pelas nossas emanações mentais, que é formada pelo conjunto dos nossos sentimentos, que é formada pelas nossas ondas verbais e que vai encarregada com os nossos sentimentos e que, da mesma forma, se forem sentimentos positivos, nós estaremos contribuindo com a harmonia, com o equilíbrio dessa assim chamada psicosfera. Porém, se não forem sentimentos positivos ou coisas negativas, como nós acabamos de exemplificar, nós vamos descarregando nessa psicosfera o nosso lixo mental. E aí nós criamos um ambiente extremamente danoso. A ponto das entidades espirituais, Miramês, particularmente, dizer que o lixo tóxico mental que nós lançamos na atmosfera é muito mais danoso do que os gases tóxicos que nós lançamos na atmosfera. isso é algo para a gente refletir, ou seja, nós não passamos em colas. Tudo o que nós fazemos é refletivo e tem um impacto ou em nós mesmos ou nas pessoas com as quais nós nos relacionamos ou em um ambiente espiritual ou na chamada psicosfera. ou o que é muito mais provável é em tudo isso simultaneamente. Ou seja, nós somos relacionais. Não há como nós fugirmos a isso. E nós estamos exteriorizando a nossa essência. Aquilo que de mais íntimo nós temos, ou seja, a nossa identidade espiritual. É isso que nós estamos atualmente projetando no ambiente. E como então fazer para nós mudarmos isso? Para nós realmente termos elementos para reflexão e começarmos esse processo de reforma íntima de uma forma mais objetiva e de uma forma mais impundente. Seguindo os ensinamentos do Cristo, não precisamos grandes elucurações. Vamos ler lá o Sermão da Montanha. Está tudo lá. Vamos ler lá os sete capítulos do Sermão da Montanha. Traz em essência tudo aquilo que nós devemos fazer. Inclusive, nos orientando a não nos preocuparmos em demasia, a não nos dedicarmos de uma forma excessiva às questões materiais. não que elas não sejam importantes. Nós temos que manter o nosso corpo, sim. Nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar de nós mesmos, sem dúvida. Mas este não é o objetivo maior da nossa vida. Não é para isso que nós estamos aqui. Isto é um meio para atingir um fim maior que é o autoconhecimento, que é a autotransformação, que é a evolução espiritual. Essa é a nossa missão. Esse é o propósito da nossa vida. é por isso que nós estamos aqui. E quando nós olhamos a vida dessa perspectiva espiritual, tudo fica mais fácil, tudo faz sentido. Nós tomamos decisões melhores. E retomando o início da palestra, quando nós falamos que nós procuramos no centro espírita, via de regra, em busca de socorro, nós também podemos nos colocar, ou pelo menos procurar entender um pouco melhor essa nossa busca espiritual. Qual é o nosso papel nessa nossa busca espiritual? De forma que, efetivamente, nós podemos tirar um real proveito das nossas vindas ao centro espírita. Para que nós sejamos, né, meros espectadores, para que não estejamos aqui apenas perdendo, entre aspas, o nosso tempo. Para que transformemos essa oportunidade em algo positivo e útil para nós mesmos. Nos dizem os espíritos que nós temos aí três etapas. A primeira é quando nós entramos para o Espírito. É o que nós fazemos quando buscamos um centro espírita. Nós vamos cheio de expectativa, esperança, né, achando que todos os nossos problemas vão ser resolvidos pela ação do plano espiritual. Nós nunca colocamos, né, a nossa própria participação, a nossa própria responsabilidade, o nosso próprio empenho. Nós queremos que o dia do plano espiritual, nós queremos que os espíritos resolvam os nossos problemas. e ficamos decepcionados quando isso não acontece rapidamente. Se nós frequentarmos a casa por alguns meses e não sentirmos nenhuma mudança significativa, nós começamos a duvidar a ação dos espíritos, começamos a achar que eles não funcionam bem. Quando, na realidade, nós deveríamos estar no passo seguinte, não só entrarmos para o Espiritismo, mas deixarmos que o Espiritismo entre na gente. E permitirmos que o Espiritismo entre em nós. e o que significa isso permitir que o Espiritismo entre em nós? Passarmos, darmos um passo à frente da informação. O que nós estamos recebendo aqui é a informação. Estamos sendo colocados em contato com os ensinamentos do Cristo, estamos sendo colocados em contato com as informações espirituais, ampliando os nossos religiosos, ampliando a nossa capacidade de informação. Mas isso não basta. É necessário nós metabolizarmos essa informação. É fundamental transformar a informação em conhecimento. Aí nós entramos na fase da reforma íntima. Aí a coisa começa a fazer sentido. Nós começamos a refletir nos ensinamentos do Cristo. O que Jesus quis dizer efetivamente com o que disse? O que os Espíritos estão querendo nos mostrar? Qual é que recado eles estão querendo nos passar com as experiências que nós estamos tendo? Por que tantas coisas acontecem de forma recorrente comigo? O que é que está de erro? Onde eu estou errando? O que eu não estou observando? Esse é o processo reflexivo. É aí que nós vamos fazendo essa limpeza íntima. É aí que nós vamos tomando contato conosco mesmo, com a nossa intimidade. É aí que nós vamos renovando os nossos valores. Nós vamos repensando os nossos objetivos. Que nós vamos levando em consideração as questões espirituais. Que nós vamos relativizando as questões materiais. Então, tudo começa a fazer sentido. Então, esta fase de deixar o Espiritismo entrar em nós é a fase reflexiva. É a fase que nós começamos a produzir essa reforma íntima, essa renovação interior. Nós começamos a rever os nossos conceitos, os nossos propósitos, os nossos valores. E aí nós entramos na terceira e última fase. o terceiro e última etapa. Que é quando nós deixamos o Espiritismo sair de nós. É aquele momento em que nós transformamos a informação em conhecimento e agora nós vamos transformar o conhecimento em sabedoria através das vivências. É quando nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Quando nós colocamos em prática toda a informação recebida e metabolizada de nós mesmos. É nisso que Jesus quis dizer ou nisso que Jesus quis dizer quando ele colocou lá no Sermão da Montanha lá no capítulo 5 que não é possível se esconder em uma cidade que está sobre um monte e que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la sobre o alquilho mas sobre o alquilho. Para que ela dê luz para que ela ilumine todos que se encontram naquela casa vejam aquela luz e a nova que é seu pai que está no céu. Então quando nós entramos nessa terceira fase que é a fase da vivência espírita ou seja o espiritismo saindo de nós através das nossas vivências é esse momento da iluminação é esse momento em que nós nos transformamos em luz e queiramos ou não nós podemos conseguir muitas coisas na vida nós podemos andar no carro que não construímos tomar o remédio que não produzimos vestir a roupa que não costuramos comer o alimento que não cultivamos podemos fazer tudo isso mas nós não podemos utilizar a luz que nós não geramos só podemos caminhar podemos até aproveitar obviamente a iluminação das pessoas com as quais nós convivemos mas será transitório elas serão apenas as nossas tâmporas para que a gente consiga dar o próprio salto de iluminação nós só podemos caminhar com a luz própria nós só podemos caminhar com as nossas próprias pernas e é isso que nós temos que fazer esse objetivo maior da vida a autoiluminação a auto transformação realmente fazermos esse mercúrio íntimo partindo dos ensinamentos de Cristo entendendo realmente qual é o objetivo da vida porque estamos aqui fazendo essa divisão entre o material relativizando o material e o espiritual priorizando o espiritual porque o objetivo da vida é espiritual nós estamos aqui para nos preparar para nos qualificar para nos credenciar ao chamado reino de Deus Jesus disse que o reino de Deus está onde? dentro de cada um de nós não é um lugar circunscrito no espaço não é um lugar no plano espiritual que até existe lugares paradisíacos sem dúvida mas a grande conquista é íntima é aí que nós efetivamente damos o salto qualitativo quando nós transformamos em luz toda a informação que Jesus nos deu e quando divisamos para isso o conhecimento que Deus nos abençoe a todos Senhor Jesus mais uma vez te buscamos em oração rogando-te merda que possamos educar os nossos destinos que tenhamos a consciência daquilo que somos e do que queremos Mestre Jesus daremos a lucidez para que nos momentos de alegria não possamos desprezar que aquele que está ao nosso lado talvez não tenha tantos motivos para alegrar-se com as nossas alegrias mas nos momentos de tristeza também não contaminemos aquele que precisa da nossa ajuda Senhor Jesus que o nosso equilíbrio possa ser refeito de acordo com as necessidades não só as nossas mas as do nosso próximo ser conosco Mestre para que em todos os momentos de nossa vida possamos ser úteis a alguém e que a palavra de caridade seja tão extensa e grandiosa quanto os ensinamentos que tu nos ensinaste no desprendimento de vida e de amor Senhor nós te rogamos que precisamos e queremos saber amar amar com desprendimento e com toda a nossa alma ser conosco Mestre hoje agora e sempre amém 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 Obrigado.